Bem pessoal, eu tô aqui com o Nelo Campos. Nelo, eu sou sócio do esporte já há alguns anos, professor de matemática e comentarista aqui do canal Raio X do Leão nas Zonas Vagas. Última eleição eu não pude votar por questão de trabalho. Meu nome tá fixado ali no quadro de sócios aptos a votar, mas a informação que eu recebi é que quem não votou na última eleição não poderia votar nessa. Você tem alguma coisa? Tá sabendo alguma coisa? Desconheço, desconheço, desconheço. Desconheço completamente essa informação. Na verdade, quem estava aptos para votos na última eleição, independente se veio votar ou não, estariam aptos para votos nessa eleição, contanto que tivesse em dia. No seu caso, você não veio na outra, você poderia ter vindo nessa, na minha opinião. Mas nós possamos chamar alguém do nosso jurídico pra que possa esclarecer, participar da reunião com a comissão ou lhe aconselho, você vinha aqui na principal, onde tá a comissão reunida. A gente sabe que a comissão não foi muito... não foi muito... não seguiu muito o estatuto, mas ela tá reunida ali. Eu acredito que ela possa resolver o seu problema. Inclusive, tem uma unha que tá tendo os votos das pessoas que foram se associadas no último ano e que ficaram aptos entre a eleição passada e a seleção. Então, com certeza, você vai poder votar. É só... Eu sugiro você ir aqui na comissão e falar com ele ou então, assim que chegar alguém do nosso jurídico, eu encaminho pra você. Tá certo, então, Nelo. Qual a perspectiva, após a seleção, pro jogo já de segunda-feira, né? O time já ganhando um gás novo, uma motivação? A perspectiva do esporte é sempre ganhar, né? O esporte tem que entrar sempre pra ganhar. O esporte é um time gigante, é um time que tem uma torcida maravilhosa, que tem uma força maravilhosa, uma camisa extraordinária. Então, quando o esporte entra em campo, tem que entrar pra ganhar. E assim será o esporte daqui pra frente, se Deus quiser. Sabemos que nada vai mudar do dia pra noite. Vai ser assim, pá, estralou o dedo ou pegou a varinha mágica, bateu e agora vamos ser campeão brasileiro. Não, não é isso. Não cria essa expectativa. Vamos criar a expectativa de muito trabalho, de olho no olho, de um elenco blindado, de um grupo totalmente fechado, analisado. Vamos saber qual é o objetivo de cada um. Vamos saber qual é o nosso objetivo e os objetivos vão ter que bater, né? Vão ter que entender qual é o objetivo e vai estar junto com a gente quem quiser. E quem tiver com o objetivo igual. Ok, obrigado, Delo. Parabéns aí pela campanha limpa, mais uma vez. Obrigado, obrigado. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu tô entrando ali na parte do sócio contribuinte, que é a minha classificação, e vou tentar votar lá, né? Se eu não conseguir, eu chamo aí ao vivo e a gente tá de olho, viu? O raio-x tá em cima.